Dúvidas não revelam verdades Indecisão, nada produz Quem roubou minha certeza, deixou tristeza Escondeu meu sol, desfez a luz A vida tem seu compromisso A vida tem uma razão Pudera eu andar mais firme nessa estrada Pudera eu te dar amor Pudera eu ouvir estrelas e mais nada Pudera eu ser um buscador Dúvidas não revelam verdades Indecisão, nada produz Quem roubou minha certeza, deixou tristeza Escondeu meu sol, desfez a luz Pudera eu ouvir estrelas e mais nada Pudera eu ouvir estrelas e mais nada Pudera eu ouvir estrelas e mais nada Pudera eu ser um buscador Dúvidas não revelam verdades Dúvidas não revelam verdades Indecisão, nada produz Quem roubou minha certeza, deixou tristeza Escondeu meu sol, desfez a luz E aí Pudera eu ouvir estrelas e mais nada